Olá, pessoal! Hoje tô aqui com mais um vídeo da série Vanessa Responde. Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, né? Então eu postei uma foto lá no meu Instagram e pedi pras meninas comentarem, deixarem perguntinhas, curiosidades sobre mim pra responder tudo nesse vídeo. Então, vamos começar o bate-papo. Bora lá! Então vamos lá, gente. Vamos começar. Já tem bastante pergunta aqui. Então eu vou começar com uma pergunta da... Mães... 1888. Beijo! Você e o Felipe vão se casar? Manda beijo. Já mandei o beijo? Então, muita gente faz essa pergunta. Acho que o casamento ainda vai demorar um pouquinho. Isso depende do Felipe, na verdade, né? Que não fez o pedido ainda. Brincadeiras à parte, a gente sempre conversa sobre isso. E antes de tudo, nós queremos ter uma condição financeira boa pra poder casar, pra se sustentar. Então eu acho que antes de você casar, antes de... Ai, o sonho da festa, do casamento, você tem que pensar na tua vida, no teu futuro. Então eu tô trabalhando pra isso, trabalhando pra caramba. O Felipe também. Pra isso, pra conseguir ter uma condição financeira boa pra pensar em casar, morar junto, enfim. Pergunta da Paula Cavalcante. Vã, me diz qual é a parte mais difícil de ter uma loja e em ser youtuber. Me manda beijo. Sempre te acompanho. Beijo, Paula. Então, a parte mais difícil em ter uma loja e ser youtuber é ter uma loja e ser youtuber. Porque as duas coisas ocupam muito tempo. Eu sempre falo pra vocês que gravar vídeo, ter um blog, ocupa muito tempo. E ter uma loja, então nem se fala. Então a parte mais difícil é ser as duas coisas juntas. É ser dona de uma loja e ser youtuber. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha mais aqui pelo YouTube, eu abri uma loja virtual recentemente, a WZ Store. Vou deixar o Instagram aqui. É uma loja virtual de roupas. Eu sempre amei moda, então era meu sonho ter uma loja. E eu tô conseguindo realizar esse sonho. E assim, é muito difícil, ocupa muito tempo. As duas coisas ocupam muito tempo. Ó, a Gabriela Veloso Makeup também perguntou sobre o casamento. Eu falei, tem muita gente que pergunta sobre isso. Um beijo, Gabriela. Vanessa, como você tem se dado com a loja? Como é estar dando início a uma concretização de um sonho? Você pretende casar e ter filhos? Ó, isso aí já respondi. Então, eu tô me dando bem com a loja, sim. No começo é tudo muito novo, muito confuso. Eu tô trabalhando bastante até organizar tudo. Mas assim, tô me dando bem. Era um sonho meu, realmente. E eu tô muito feliz. Esse é um ano muito especial na minha vida que eu tô conseguindo realizar os meus sonhos, os meus desejos. Esse ano tudo mudou na minha vida. Eu tive que abrir mão de algumas coisas pra poder ter outras. Pergunta da Monique BDC. Beijo, Monique. Qual dica você daria pra poder encontrar o look perfeito para sair em qualquer ocasião? Cada ocasião pede um look, um estilo diferente. Você não vai pra escola com a mesma roupa que você usa numa festa. Então não tem um look perfeito. O que eu sempre comento, que eu comentei esses dias, acho que num vídeo com a Tati, é que você tem que provar os looks em casa. Você não pode deixar pra última hora. Tipo, nossa, eu tenho uma festa agora. Preciso escolher a roupa em 10 minutos. Não. Pega um tempinho livre, sabe? Se dedica a isso. Tira tudo que você tem dentro do armário e comece a fazer combinações. As blogueiras estão aí pra isso. Você entra no perfil das blogueiras, tem várias inspirações de looks. Com certeza você vai encontrar um que você gosta, um look que você tem, as peças parecidas em casa. Então faça isso. Tire um tempinho, monte os looks, se inspire em blogueiras, que isso é muito bacana. E tire fotos, deixe no celular. Quando você não souber o que vestir, você vai lá, olha as fotos e pronto, tá resolvido. Pergunta da Lari F. Mesquita. Oi, Vanessa. Se você é noiva ou namora mesmo, quanto tempo vocês estão juntos? Parabéns pelo canal, sucesso. Obrigada, Lari. Eu não sou noiva. Muita gente pergunta se eu tô noiva. Não, gente. A minha aliança é de compromisso, ó. Eu não tô noiva. Como eu falei, tô esperando o Felipe, né, fazer o pedido. Felipe! E quanto tempo vocês estão juntos? Estamos juntos há seis anos e alguns meses. Pergunta da Fernanda Mortada. Vanessa, como você se vê daqui a 10 anos? Beijo, Fer. Olha, eu penso muito no meu futuro. Eu faço muitos planos pro futuro. Então, em 10 anos eu me vejo casada, com filhos. Eu quero ter sucesso profissional daqui a 10 anos. Eu espero estar com uma condição financeira estável. E que eu tenha um dinheirinho sobrando pra viajar, porque é a coisa que eu mais amo na vida. É viajar, gente. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Então, eu espero que daqui a 10 anos eu já tenha conhecido uma boa parte do mundo. e que eu tenha uma condição financeira boa pra conseguir conhecer o resto. Porque é o meu sonho. Um dos meus sonhos. Não custa nada sonhar, né, gente? Acho que a gente tem que sonhar, tem que ter fé. Porque tudo dá certo. Pergunta da NR Vanessa. Vani, conta pra gente se você tem plano de se mudar pra uma cidade maior. Bom Jesus é uma cidade pequena, né? Beijos, Vanessa, xará. Então, Bom Jesus é uma cidade pequena, sim. E como eu já comentei, eu amo cidade pequena. Mas eu não pretendo ficar em Bom Jesus. Eu pretendo me mudar pra uma cidade vizinha, que também é uma cidade pequena. Mas é um pouquinho maior. Então, assim, eu já comentei que eu amo cidade pequena. Eu amo essa calma. Eu não quero morar em uma cidade grande. Eu não tenho esse plano pra minha vida. Como eu já falei em outros vídeos, a gente nunca pode dizer nunca. Então, eu não vou falar que eu nunca vou me mudar, porque talvez a vida, né, dê voltas e eu tenha que me mudar. Mas eu não pretendo, eu não gosto de cidade grande. Às vezes eu vou passar alguns dias em Porto Alegre, em uma cidade maior. E, gente, aquilo me dá um estresse. Eu não vejo a hora de voltar pra cidade pequena. Pra essa coisa, sabe, de você não precisar estar se incomodando. Tipo, nossa, eu tô com o meu celular aqui. Talvez alguém apareça aqui na janela e me assalte, sabe? Eu sou muito pirada com essas coisas de assalto e tal. Tenho muito medo. E trânsito me deixa muito estressada. Então, eu gosto dessa calmaria de cidade pequena. Pergunta da Isabela Pedretti. Beijo, Isa. Quais são seus planos agora que a faculdade acabou? Te amo, manda beijo. Então, já mandei beijo, mas vou mandar mais uma. Beijo, Isa. Recebo muito, muito, muito essa pergunta e eu não tinha respondido ainda. Muita gente perguntava assim, Ai, Vanessa, qual área da estética você vai se especializar? O que você vai fazer agora? Vai abrir uma clínica e tal? E eu comentei no Snap, há um tempinho atrás, quando eu abri a loja, que esse ano foi um ano de decisões, como eu já falei pra vocês. Eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida, eu tinha que abrir mão de algumas coisas pra conseguir outras. E eu tinha que decidir o que eu queria. Se eu ia seguir a área da estética, ou se eu ia continuar no meu sonho, que era ter uma loja. Eu gosto muito da área da estética, por isso que eu fiz a faculdade de cosmetologia e estética. Mas não era o meu sonho ter uma clínica ou trabalhar nisso. É um plano B. O meu sonho mesmo era trabalhar com moda. Muita gente fala assim, Ah, por que você não fez moda? O curso de moda em si não me interessava. Não era o que eu queria. Eu preferia cursar estética e ter isso como um plano B, que eu gostava mais. Mas o meu sonho era ter uma loja de roupa, era trabalhar com isso. Então eu pensei muito, 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 conversei com a minha família, com o Felipe, coloquei no papel os prós e os contras de cada coisa, e resolvi abrir a loja. E é nisso que eu vou focar agora. Pergunta da Eu sou sua lua. Pretende fazer alguma viagem internacional esse ano? Pretende se casar? Mais uma vez, casamento. Pretendo me casar sim, mas como eu falei, não sei quando. E alguma viagem internacional? Nossa, como eu gostaria de fazer uma viagem internacional, mas por enquanto não tenho planos. Pergunta da Vanessa VFS. Beijo, xará. Mais uma Vanessa perguntando. Vanessa, como você é muito elegante, linda e querida, obrigada. Gostaria de saber qual é o tipo de festa que se encaixa com o seu estilo ou que você gosta. Então, gente, eu nunca fui muito festeira. Nem quando eu era adolescente, sabe, que a gente gosta de sair para as festinhas e tal. Eu nunca fui muito festeira, nunca fui baladeira, sempre gostei de ficar em casa. No sábado à noite eu preferia ficar em casa tomando um chazinho, comendo chocolate, vendo filme. Eu tenho 50 anos desde sempre. Mas enfim, eu nunca gostei, assim, de sair para a balada e tal. Mas eu amo dançar, eu amo, gente, sair, mas eu gosto, assim, de festa, sabe, tipo de casamento, formatura, aniversário. Eu gosto desse tipo de festa que a gente está em família, sabe, uma festa, assim, mais formalzinha mesmo. Adoro, eu danço a noite inteira, eu fico dançando até a festa acabar. Mas eu não gosto de balada, essas coisas, assim. Não é aquela coisa, assim, tipo, nossa, eu não vou em balada. Eu vou em balada, se me convidar, eu vou, de vez em quando, mas não é aquela coisa, assim, tipo, nossa, eu sou baladeira. Mas o tipo de festa que eu mais gosto é formatura, casamento, sabe, essas coisas, assim, que tem bastante docinho pra comer, enquanto tá dançando. Coisas do tipo. Ó, mais uma pergunta que eu recebo bastante, da Esté Cristina. Por que você e o Felipe não continuaram morando junto mesmo depois de se formarem? Vão casar-se cinco anos, ó. Mais uma vez, sobre casamento. Então, eu estudava fora e o Felipe estudava fora também, na mesma cidade. Então, a gente se formou junto no terceirão e decidimos ir pra mesma cidade pra estudar, pra fazer faculdade. Até a gente começou fazendo odonto, eu também fazia odonto, a gente estudava junto e tal, depois eu mudei pra estética. Mas, enfim. Eu morava com o Felipe, só eu e ele, em outra cidade, porque a gente estudava fora. Por isso, agora que terminou a faculdade e a gente não tem uma casa ainda, nós não somos casados, eu vim morar com os meus pais e o Felipe tá morando com os pais dele até a gente ter um lugarzinho pra morar, até a gente resolver casar ou morar junto antes de casar também, enfim. Nós estamos separados por causa disso. Então, até tudo se resolver, até a gente ter o nosso cantinho, nós vamos ficar morando com os nossos pais. Eu vou lá e fico um pouco com o Felipe, às vezes ele vem aqui e fica um pouco comigo. Mas, então, é isso, gente. Eu não era casada. Eu só morava junto com ele porque a gente resolveu ficar junto porque achou que era melhor morar junto. Pra que a gente ia morar na mesma cidade, fora, longe dos pais e morar separado, né? Então, nós fizemos já o teste de drag antes do casamento e deu tudo certo. Já está comprovado que nós podemos casar e morar juntos que vai dar tudo certo. Então, eu morei uns 5 anos com o Felipe em Laje, Santa Catarina, que era onde a gente estudava. e agora nós voltamos pra casa dos pais por esse motivo aí. Mas, vamos morar junto ainda. Ai, gente, olha aqui, Martins William, requisitos para namorar sua irmã. Eu sou bem enjoada. Ó, não tem que passar só pela minha aprovação. Tem que ser aprovado pelo meu pai, pela minha mãe e também pelo cunhado, pelo Felipe. Pergunta da Gerri Beiro. Beijos. Como você conheceu seu namorado? Nós já gravamos um vídeo falando sobre isso, né? A gente respondeu essa pergunta, eu e ele. Mas, enfim, eu conheci o Felipe no meu terceiro ano, no terceirão, que eu fui estudar fora, fui estudar em vacaria. E eu conheci ele lá, no terceirão. Eu estudava junto, na mesma sala. E aí, foi isso. Pergunta da Nini Langaro. Gente, por que que todo mundo pergunta se eu vou me mudar pra São Paulo? Ela perguntou se eu pretendo me mudar pra São Paulo. Beijos, Nini. Não, não pretendo. Já respondi isso, sei lá, assim, um vídeo ou no Snap, não sei onde que eu respondi. Mas, não pretendo me mudar pra São Paulo. Não. De jeito nenhum. Falei que eu não gosto de cidade grande, imagina São Paulo. Eu gosto de ir pra lá passar alguns dias. Tipo, dois dias. Mas, mudar, não. Pergunta da Jups Fernandes. Quando você começou a querer seguir a carreira de blogueira e youtuber, seus pais te ajudaram financeiramente ou você sempre fez tudo sozinha com o seu próprio dinheiro? Então, gente, nunca foi uma coisa assim, tipo, agora eu vou ser youtuber. Agora eu vou levar isso como uma profissão, quero ganhar dinheiro com isso. Já comentei alguns vídeos que foi tudo super espontâneo, eu comecei com uma brincadeira mesmo. Então, eu não comprei nada, nenhum equipamento no começo pra gravar vídeo e tal. Eu gravava com o celular que eu tinha. E depois, quando o canal começou a crescer, quando o blog começou a crescer, mas eu não ganhava dinheiro ainda, eu pedi pros meus pais uma câmera melhor, eles me deram essa câmera melhor. Aí, foi, 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 usei essa câmera, mas não era uma câmera profissional, nada. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, começou a me dar retorno, e depois disso, eu sempre investi sozinha. As câmeras que eu comprei foi com o meu dinheiro, as lentes que eu comprei com o meu dinheiro, o tripé com o meu dinheiro. Então, tudo que eu investi no blog, no YouTube, foi com o meu dinheiro. O meu site, pra fazer o site, tem um custo e alto. Eu paguei com o meu dinheiro. Até hoje, pra manter o blog no ar, a gente paga um valor. Então, tudo é com o meu dinheiro, com o retorno que me deu do YouTube e do blog. Pergunta da Evelyn Andrade. Beijo, Evelyn. Quando resolveu gravar vídeos, você teve medo de expor sua vida? Então, até hoje, eu tenho medo de expor minha vida. Tanto que os meus vídeos são vídeos mais voltados a dicas mesmo. Eu não costumo gravar vlogs, expor muito da minha vida, nem da minha família. Tem muitos canais que tem bastante vlog, as blogueiras mostram toda a rotina da família, dos namorados, maridos, enfim. E eu nunca gostei muito disso. Eu não acho errado quem faz. Eu assisto, gosto, mas eu não gosto de fazer, não gosto de expor minha família. Até muita gente pergunta por que você não mostra os teus pais? Por que você não grava vídeo com eles? Grava mais vídeos com o Felipe. Só que eu não gosto de expor a minha família, não gosto de expor tanto o Felipe, não gosto de expor tanto a minha vida, por isso que eu nunca gravei vlogs, tantos vlogs. Gravo, às vezes, alguns vlogs de viagem e tal. Então, a intenção que eu tenho com o blog, com o canal, enfim, é passar dicas legais pra vocês, de maquiagem, cabelo, corpo, enfim. E não fazer disso um reality show da minha vida. Então, gente, essa é a minha opinião, a opinião da Vanessa. Tem muita gente legal que assiste, muita gente boa que assiste, que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente, convidar pra vir jantar na minha casa, sabe, tomar um café aqui. Mas tem muita gente ruim que assiste também, muita, muita, muita gente ruim, muita gente maldosa. Então, por isso que eu não gosto de ficar expondo tanto. Então, é isso aí, gente. Essas foram as perguntinhas que eu escolhi pra responder nesse vídeo. Não vou responder mais, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, muito longo. Mas eu prometo pra vocês que eu gravo outro, posto outra foto lá no Instagram e peço pra vocês deixarem as perguntinhas, as curiosidades. Então, espere, espere que já, já eu gravo outro. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado das perguntas e das respostas. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim. E obrigada a todo mundo que deixou as perguntinhas lá. Infelizmente, eu não consegui responder todas, mas como eu falei, já já eu gravo outro vídeo, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!